Bom, nós já tínhamos uma pequena experiência de edição de livros, porque a universidade já estava produzindo algum conhecimento que era necessário também que fizesse, fosse publicado para conhecimento de outras instituições e de pessoas que tinham conhecimento da área. Por isso, o conhecimento que foi registrado anteriormente, e eu tenho uma prova disso que até fui eu mesmo que permiti a publicação da minha dissertação de mestrado. Esse documento fez parte de uma coleção que se chamou Ensaios Catarinenses. E aqui se deve ao trabalho de coordenação do João Nilo Linhares, que foi editor na época e que depois foi substituído pelo escritor Salim Miguel. Por isso, eu entendo que a universidade queria dar esse passo importante, criando uma editora universitária, porque poucas universidades haviam feito isso. As conhecidas universidades da USP, da editora da USP, da Universidade Brasília, a Universidade do Rio de Janeiro, e assim algumas outras universidades, mas as universidades criadas na década de 60 ou um pouco anteriores, as universidades não tinham uma editora que pudesse oferecer o conhecimento que estava sendo discutido e debatido na universidade, que fizesse também parte dessas editoras que eram um projeto já do Ministério da Educação, de criar 11 editoras universitárias. A pessoa que se empenhou nesse momento da criação foi o Salim Miguel, que constituiu um projeto, criando 11 editoras universitárias, dependentes de apenas uma autorização do MEC para inserir a editora na estrutura universitária. Eram poucas as universidades que tinham possibilidade de realizar isso sem um apoio. E esse apoio do MEC foi fundamental, porque nós precisávamos de apoio financeiro para poder constituir, em primeiro lugar, o cargo, os cargos que precisavam ser criados para gerir a editora. E outro, o recurso financeiro para iniciar. Depois, a editora já passou a ser uma editora com condições de se autofinanciar, mas naquela época o recurso era pouco. E precisava também conseguir publicar aquilo que já estava sendo realizado há algum tempo. Isso aconteceu na década de 80, e o Salim Miguel coordenou esse trabalho em todas aquelas universidades, que estavam com o projeto de criação das editoras universitárias. O João Lir Linhares se iniciou como editor, e depois de criada oficialmente a editora, a editora universitária da UFSC, foi nomeado o escritor Salim Miguel para conduzir uma comissão que examinava os textos, que aprovava esses textos e depois eram impressos e vendidos em feiras e livrarias, como produção da Universidade Federal de Santa Catarina. Já no primeiro ano de criação da editora, nós publicamos 20 títulos nas mais diversas áreas, de engenharia, literatura, direito e várias áreas do conhecimento que não tinham chance de publicar por serem livros, que precisavam abrir uma brecha nas edições de instituições que se interessavam pelo assunto e pela possibilidade de publicar aquilo que era defendido nas bancas examinadoras de mestrados e doutorados. Então, 40 anos são passados com grande produção na área do conhecimento e especialmente do conhecimento de assuntos catarinenses, como foi essa coleção de ensaios catarinenses. Eu cito como exemplo uma história de Santa Catarina que comercialmente não era interessante para os editores comerciais, porque ela seria vendida com muita dificuldade. precisava ser uma edição de no mínimo 2 mil exemplares pelo trabalho que deu de realizar um trabalho daquele porte. E nós vimos que as editoras comerciais não se interessavam, mas a Universidade então tinha que pôr algum recurso para poder publicar aquele livro tão importante para o estudo da história de Santa Catarina, de vários aspectos da história e da cultura de Santa Catarina. A história de Santa Catarina que eu citei é da do Oswaldo Rodrigues Cabral, que foi um grande professor de história e um professor que foi praticamente fundador também da Universidade. E o professor Cabral teve uma participação importante na Antropologia, do Museu de Antropologia, do Pós-Instituto de Antropologia da Universidade. E, portanto, um conhecimento que estava deixado de lado por não ter sido publicado, por não ter nenhuma lembrança de publicação que pudesse constituir hoje um grande acervo. tem um livro, por exemplo, que é um dedo de prosa de vários autores catarinenses, da literatura catarinense, que foram publicados, os grandes autores catarinenses foram publicados todos pela editora da Universidade. e, portanto, esta aqui é uma coletânea de vários autores. A editora começou a participar de várias feiras de livros, seja aqui em Santa Catarina como em Porto Alegre, participou depois, por iniciativa do Salim Miguel, e, portanto, nós tivemos aqui uma reunião em Goiânia sobre as editoras universitárias. Então, aí nós já estávamos, na época, eu era secretário de Educação Superior do MEC, e nós realizamos essa reunião, que foi uma reunião que colocou todos os editores-chefes em contato para realmente tornar aquelas editoras consolidadas no objetivo de publicação do conhecimento dessas áreas que eu falei. Eu acho que cada reitor deu a sua contribuição. E acho que, no começo, a universidade foi constituída por três pessoas. Então, foi implantada no momento em que o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira criou a Universidade Federal de Santa Catarina, que era chamada Universidade de Santa Catarina. depois que passou a ser... As federais passaram a ser Universidade Federal. Acho que por razões que acho que, em função da existência da Universidade do Brasil, que passou a ser Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, todas aquelas instituições federais, na época, passaram a se chamar Universidades Federais. E a nossa universidade, por exemplo, a lei que cria a nossa Universidade Federal de Santa Catarina, também criou, na mesma lei, a Federal do Rio Grande do Norte. Por isso, nós tivemos um apoio político da bancada do Nordeste para que fosse criada, no final do governo Juscelino Kubitschek, a Universidade Federal de Santa Catarina. Então, além do apoio acadêmico, que foi importante, importantíssimo, nós também tivemos apoio político, que é importante para que pudesse passar esse projeto de lei na Câmara dos Deputados e sancionado pelo presidente Juscelino Kubitschek. Muitas histórias. Poderia realmente passar uma tarde inteira ou uma noite relatando algumas dificuldades e alguns problemas que nós conseguimos superar pela força da área acadêmica, pela força dos próprios estudantes. Nós... Eu me incluo nisso porque fui presidente do Centro Acadêmico 11 de Fevereiro, do Cachife, de Direito, que foi o primeiro diretor acadêmico a se manifestar a favor da Universidade Federal. Em 1959, foi criada a Universidade e instalada em 1960. Em 1960... Aliás, em 1962, quando a Universidade, então, passou a ter todos os recursos necessários para a sua implantação e consolidação. Em 1960, em 1962 foi a preparação. Todos os instrumentos legais, o estatuto e regimento da Universidade, a estrutura acadêmica, porque foram criadas aí algumas unidades que não existiam na estrutura que era praticamente particular. Apenas a Faculdade de Direito era reconhecida como faculdade oficial, mas as outras faculdades eram todas mantidas por organismos e instituições que apoiavam. Por exemplo, a Faculdade de Direito foi mantida durante algum tempo por recursos do governo do Estado, recursos de... particulares até, doação de material para a instituição. e, assim, foi sendo criada uma estrutura que, depois de unida, as faculdades unidas formaram a Universidade, com acréscimo da engenharia, da Faculdade de Engenharia, Escola de Engenharia Industrial, que também se acoplou com a Faculdade de Serviço Social na estrutura universitária existente. Faculdade de Farmácia e Odontologia, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Faculdade de Ciências Econômicas, e, assim, a Faculdade de Medicina, que, naquela época, já estava iniciando a sua atividade, a Faculdade de Direito que era a única federal e foi criada como Faculdade Federal naquela década. e as faculdades também de filosofia, já citei, mas todas aquelas faculdades que existiam por favor de algumas pessoas e de algumas instituições. Por isso que a Universidade Federal, a luta pela Universidade Federal, foi uma luta muito grande e que se deve a grandes pessoas, como eu cito, por exemplo, o professor João David Ferralini, que foi o primeiro diretor, foi o diretor da Faculdade de Direito e depois o primeiro reitor da Universidade. Também o professor Henrique Fontes e, assim, vários outros professores, e vários outros governantes e deputados que puderam realmente colaborar para a criação da Universidade. E a editora faz parte, evidentemente, de um novo período, um passo gigantesco para a divulgação do conhecimento produzido na Universidade. Eu acho que agora os 40 anos devem ser bem festejados, porque realmente trouxeram esses anos todos muita contribuição para o conhecimento de várias áreas da nossa instituição. e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!